Música Você que está nos acompanhando aqui na Cardeal Repórter Vamos então mostrar a residência do Senhor Cristóvão É uma casa muito bonita, um casarão antigo, como você vê aqui E nós vamos adentrar, Nandinho, vamos continuar aqui Pois, você vê, coisa linda, a residência do Senhor Cristóvão A beleza natural, casarão antigo, porém conservadíssimo Vamos aqui, cinegrafistas, vamos subir aqui, saindo da sala Aqui tem um quarto e a escada que dá acesso à igreja, a capelinha aqui dentro do carro Vamos então nos acompanhar Aqui não, não fica aqui, fica aqui Aqui não, a gente vai sozinho Olha, aqui você vê a bancada aí, também o tabuado aqui Mas Cristóvão, quando você nasceu já tinha essa igreja aqui, essa capela? Tinha, a minha avó, a minha mãe já nasceu, a minha avó já foi nascida aqui A tua avó já foi nascida aqui? Sempre o nome foi aí, fazenda cannavial É, e aí você vem conservando a cultura da sua avó, da sua mãe É, no tempo do bebê da avó tinha até um engenho de cana, fazia rapadura, fazia uma melata, chamava de melata É, e aqui embaixo dessa parte de madeira, Cristóvão, o que é que tem aí? Tem a casa de farinha Então nós vamos conhecer a casa de farinha aqui embaixo É, vamos por embaixo Então vamos lá Muito bom Nós apresentamos na parte de cima aqui do Soto, a igreja, a capela Agora estamos embaixo, aqui está a casa de farinha Bastante antiga, porém moderna e muito organizada Comendo, você está convidado a comer jabuticaba com a gente Uma delícia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL